Já pensou em fazer uma pós-graduação no modelo à distância sem ter que pagar nada, ainda ofertada por um instituto federal? O Instituto Federal de São Paulo tá com 400 vagas abertas agora pra uma pós-graduação à distância em docência na educação e pode ser a chance que você tava precisando pra dar uma turbinada no seu currículo e na sua carreira. Bora lá conferir mais detalhes porque as inscrições já vão encerrar. Oi, eu sou a Mari e esse aqui é o Mari Real, é o canal que te conta tudo sobre curso online de graça com certificado. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você por aqui, vai ser um prazer maior ainda ter você como inscrito do canal, acompanhando diariamente esse tanto de oportunidades que rola por aqui. Com tudo que você precisa pra se capacitar, aprender muita coisa nova, tudo não é o seu currículo sem ter que pagar nada e na maior parte das vezes ainda sem ter que sair de casa. Galerinha, como eu falei, mês de julho é o mês que tá valendo a inscrição de vocês e ativar o sininho porque tá com muita oportunidade de maneira de pós-graduação online gratuita, graduação online gratuita, cursos técnicos e ainda tô falando também sobre alguns concursos públicos aí que ninguém te conta e também oportunidades de trabalho e renda extra pela internet. Então se você quer garantir que não vai perder nenhuma dessas chances, já ativa o sininho que aí você vai ser notificado toda vez que saia um vídeo novo e infelizmente os prazos pra essas graduações, pra esses editais em geral, são bem curtinhos, tá? Então realmente assistindo o vídeo assim que ele sai é um jeito que você tem aí de garantir que não vai perder nenhuma dessas chances. Então galera, vamos lá falar hoje sobre 400 vagas abertas em um curso de pós-graduação Lato Senso em Docência ofertado aí pelo Instituto Federal de São Paulo. Uma oportunidade muito legal, um curso bem completinho, cargo horário aí de 480 horas, uma pós completa mesmo. As inscrições são gratuitas, então você não vai pagar absolutamente nada mesmo aí ao longo de toda a sua pós-graduação, nem pra se inscrever e nem pra cursar. E as inscrições ficam disponíveis até o dia 15 de julho, tá? Então termina de assistir o vídeo, já corre pra se inscrever se você tiver interesse. Mais legal também, na minha opinião, é que o processo seletivo é feito por meio de um sorteio eletrônico. Então todo mundo que se inscrever tem exatamente a mesma chance de conseguir uma vaga. Então bora lá, galerinha, que eu vou mostrar pra vocês o edital com mais detalhes desse processo seletivo e vou mostrar também como é que faz pra se inscrever e já aproveitar essa oportunidade. Galerinha, o Instituto Federal de São Paulo abriu aqui as inscrições pra uma pós-graduação em docência pra educação profissional. As inscrições, como eu falei, vão até o dia 15 de julho, tá, galera? Muito, mas muito bacana. No total são 400 vagas, tá? E pra concorrer, você precisa ser professor da rede pública municipal, estadual e federal que tem interesse aí em atuar em cursos de educação profissional e tecnológica e portador de diploma de curso superior em absolutamente qualquer área do conhecimento, tá, galera? O curso tem duração de 12 meses, é completamente gratuito, tá? Você não paga nada, não tem mensalidade, não tem taxa de matrícula, nem taxa de inscrição. Completamente gratuito mesmo e tem justamente o objetivo aqui de especializar e capacitar professores pra lecionar em cursos de educação profissional e tecnológica, tá? As aulas estão à distância, como vocês podem ver aqui. E eles estão ofertando nesses seguintes polos que estão listados aqui também 50 vagas por polo de ensino. Eles recomendam, e eu recomendo também que você leia o edital pra poder saber todos os detalhes e sanar todas as suas dúvidas. E pra se inscrever, basta preencher o formulário eletrônico e fazer o upload dos documentos até o dia 15 de julho, tá, galera? Uma coisa que é bem bacana é que a seleção é por sorteio eletrônico. Então todo mundo tem a mesma chance de conseguir uma vaga, eu acho isso muito legal. E aqui vocês conseguem ver o cronograma, tá? Com todas as datas certinho. No final, a convocação pra primeira chamada de matrículas vai acontecer no dia 28 de julho. Então bora lá dar uma olhadinha rápida aqui no edital e no formulário de como faz pra fazer a sua inscrição. Então, galera, eles abriram aqui automaticamente uma página do Google Drive em que você consegue ver tanto o edital como a retificação já do edital. Vou clicar aqui no edital, mas depois vocês deem uma olhada na retificação pra poder ver as atualizações, o que aconteceu de novidade. Então, ó, galera, como eu tinha falado pra vocês, ó, curso de pós-graduação ato senso, especialização em docência pra educação profissional e tecnológica, na modalidade à distância, tá? Muito bacana. Público-alvo, justamente, professores, que eu tinha falado pra vocês. Cargo-horária total aqui de 480 horas. Ainda tem o TCCzinho no final, com um total de 12 meses aí pra você terminar o seu curso. E na hora de se inscrever, você tem que escolher um desses polos de oferta, como eu já tinha mostrado pra vocês antes. São 50 vagas aqui por polo. Não tem nenhuma mensalidade, taxa de matrícula, taxa de inscrição, 400 vagas mesmo. E as vagas aqui são divididas em ampla concorrência e ações afirmativas. As inscrições vão até o dia 15 de julho, como eu tinha falado pra vocês. E vocês conseguem ver aqui mais detalhes de como que faz pra preencher o formulário, tá? Pra poder se inscrever. Aqui eles listam também os documentos que você precisa mostrar pra poder se inscrever. E o processo de seleção, maravilhoso, por sorteio eletrônico. Muito bacana, vai acontecer no dia 25 de julho. A transmissão vai ser no YouTube, tá galera? É bem legal pra quem quiser poder... Pra quem quiser assistir também, é bem bacana. Não é obrigatório não assistir, mas você pode assistir que é legal ver seu nome sendo sorteado. A matrícula também vai ser aqui a distância, tá? Bem bacaninha também. E do edital era basicamente aquilo, tá? Pra se inscrever, você vem aqui no link da descrição do vídeo, vai acessar esse site aqui principal do Instituto Federal de São Paulo e vai clicar formulário aqui, ó, nesse. Pode ser tanto nesse aqui, como nesse aqui, como nesse aqui. O importante é que você clique nessa palavra formulário, que tá em azul. E pronto, vai abrir aqui, ó, um formulário do processo seletivo pra você se inscrever, tá galera? Aí você vai preencher aqui todos os seus dados certinho, vai colocar suas informações, vai anexar aqui no final a sua documentação. E pronto, basta enviar, você vai tá participando do processo seletivo, vai tá concorrendo aí ao sorteio pra uma vaga. Nesse processo maneiríssimo, uma chance de se pós-graduar pro Instituto Federal sem pagar nenhum centavo e ainda do conforto da sua cara. Então foi isso, meus amigos, por hoje foi isso, espero vocês amanhã com mais um monte de oportunidades maneiras. Se você gostou dessa chance de se pós-graduar pelo Instituto Federal de São Paulo sem ter que pagar totalmente nada, já deixa seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e já aviso pra vocês que amanhã teremos também muita coisa maneira, em especial pra quem tá buscando qualificação e também pra quem tá afim de uma renda extra. Amanhã também serão dois vídeos, fiquem ligadinhos e até mais!